Cê é louco, onde é o Notacauê? Seus lançamentos lá mais pesados que as pedras da Arábia, hein? Tô te entendendo, cachorro Nós passa de ornete Mas claro que nós tem outra Tem e tem X35 Várias lupes, várias roupas Já peguei a loirinha, a morena Eu quero, ela se apaixona pela meia, meia, zero E se os moleques zica, convida ela pra farra Ela encosta mesmo de absurda na cara Relógio pesado, chama atenção, apavora Ela usa o pretexto pra me perguntar a hora É hora delas irem pro meu apartamento Quando tá do meu lado, esquece até do tempo E fala pras amiga, menor da vila é foda Enfatiza o progresso e nunca se acomoda Onde a fogo, a fumaça, onde a persistência, a raça Cadê os Red Bull? Tem Red Label de graça A gente exica mesmo e eu te convido agora Traz o bonde das minas, se perfuma, arruma e cola Onde a fogo, a fumaça, onde a persistência, a raça Cadê os Red Bull? Tem Red Label de graça A gente exica mesmo e eu te convido agora Traz o bonde das minas, se perfuma, arruma e cola Cê é louco, onde eu não tô com a lei? Os moçamentos são mais pesados que as pedras da rada, hein? Não tô te entendendo, cachorro Nóis passa de ornete Mas claro que nóis tem outra Tem item X35, várias lip, várias roupa Já peguei a loirinha, a morena, eu quero Ela se apaixona pela meia, meia, zero E se os moleques exica, convida ela pra farra Ela encosta mesmo de absurda na cara Relógio pesado, chama atenção, apavora Ela usa o pretexto pra me perguntar a hora É hora delas irem pro meu apartamento Quando tá do meu lado, esquece até do tempo E fala pras amiga, menor da vila é foda Enfatiza o progresso e nunca se acomoda Onde a fogo, a fumaça, onde a persistência arraça Cadê os Red Bull? Tem Red Label de graça A gente exica mesmo e eu te convido agora Traz o bonde das minas, se perfuma, arruma e cola Onde a fogo, a fumaça, onde a persistência arraça Cadê os Red Bull? Tem Red Label de graça A gente exica mesmo e eu te convido agora Traz o bonde das amigas, se perfuma, arruma e cola A CIDADE NO BRASIL